Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos fazer a análise de mais uma caixa de som da marca Pulse. Tem um tempinho aí que eu não faço análise dos produtos aí da marca, né? Mas chegou uma caixa de som aqui que vocês estavam me pedindo. É o lançamento, entre aspas, que já tem acho que uns dois meses por aí que está vendendo no mercado. É uma caixa de som custo-benefício, bem baratinha e que vamos ver se vale a pena, né? Vamos avaliar aí a questão das suas especificações técnicas, a questão do seu som. É uma opção aqui no Brasil que a marca oferece três anos de garantia. A marca Pulse é legal por isso. Eu sempre falo aí pra vocês, se você quer ficar ali seguro, é daqueles que gostam, né? E procuram garantia e tal. A marca Pulse é pra isso, né? Três anos de garantia. Mas vamos ver aí se vale a pena estar adquirindo, avaliando a questão do seu som e suas especificações técnicas. Como sempre, se tiver ponto positivo, eu vou frisar, se tiver ponto negativo, eu também irei falar pra vocês. Roda a vinheta. É, pessoal, eu falei roda a vinheta sem falar qual é a caixa de som. Pela primeira vez isso me acontece. Mas é essa daqui que a gente vai conhecer, galera. A Pulse Multi Explosão de Som Bazooka Blast, também conhecida aí pelo código SP617. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a embalagem. Bom, este produto, caso você queira comprar, o link para a compra vai estar na descrição. Lembrando aí que tem o cupom de desconto de 20% em todo o site da Multi. Quem quiser estar adquirindo aí qualquer produto, a Multi, né? Tem um leque de opções, tanto em caixas de som, enfim, variedade de produtos. Que você irá utilizando o cupom GEFRE, tecnologia com o GEF. Tá aqui, ó, tecnologia com o GEF. Você tem 20% de desconto em todo o site. Então, aproveite, caso você queira comprar alguma coisa aí, ou essa caixa de som, ou qualquer outra caixa, né? Som de bar, TV, enfim. Tem descontos incríveis, ainda mais pro pagamento por PIX e também juntamente com o código de desconto que é disponível aí pra vocês. Então, dá uma olhadinha, caso você queira comprar algum produto, né? Ou essa caixa de som, ou qualquer outra, utilizando aí o cupom de 20%, beleza? Bom, aqui na descrição vai estar também os grupos de oferta. Lembrando que tá rolando várias promoções esses dias, né? Principalmente no AliExpress também. Se você quer economizar, quer pagar barato, cupons de desconto, promoções aqui no Brasil, em todo o site da Multi, entre outros, eu compartilho pra vocês aqui nos grupos de oferta. É totalmente de graça. Tem o do Telegram e do WhatsApp. Entre lá e participe. E também, galera, tá rolando a rifinha do momento. Quem quiser participar, essa rifinha que está rolando aí, são 41 ganhadores. Tem aí S24 Ultra, iPhone, Bombox 3. Fora as cotas premiadas que, se você for sorteado, você pode estar aí recebendo uma graninha extra, R$250,00 no Pix. Ou se você não quiser o prêmio, né? Você pode estar pegando ali o valor em dinheiro no Pix também. Dá uma conferida aí na rifinha que está rolando no momento. Vamos lá então, galera. 160 watts de potência RMS nessa caixa de som. Olha, sei não. Eu duvido, porque pelo tamanho, mas vamos ver aí a questão da sua potência. Entregando uma boa fidelidade de áudio já está bom demais, né? Temos aqui uma potência sonora em 160 watts RMS, com um conjunto de alto-falantes que trazem alta fidelidade de áudio. Conexões. Ouça sua playlist através da conexão auxiliar Bluetooth e USB. E, além de tudo, ela possui uma entrada P10 para microfone. Interessante. Para uma caixa de som desse tamanho, né? Temos efeitos de LEDs, né? Para quem gosta de luzes. E temos uma autonomia de bateria até interessante. Temos aqui 3.000 mAh de bateria. Bom, nessa lateral tem mais algumas características, como um alto-falante de 3... Dois alto-falantes de 3 polegadas, né? Temos aqui... Para você recarregar ela de 0 a 100, vai levar em torno de 4 horas. E as dimensões do produto, como 34 cm de comprimento, altura de 14 cm e profundidade de 13 cm. O peso dessa caixa de som é de quase 2 kg. Além de tudo, temos aqui o Bluetooth 5.3. Vamos aqui, então, agora tirar a caixa da embalagem. Passou o estilete aqui, está aí lacradinha. Vamos fazer aquele unboxing raiz, né? Estou vendo aqui se tem mais alguma outra característica. Relevante que eu posso falar para vocês, mas não tem. Lembrando, galera, que essa daqui, digamos que é uma versão nova da Paint Blast, né? Uma caixinha de som bem interessante, que foi uma das primeiras caixas de som que apareceu aqui no canal. Principalmente aí da marca Pulse, né? E aí, eles vêm com essa nova versão aí, que é a Blast 2, né? Isso aí. Bazuca Blast 2. Bom, aqui temos os cabos de recarregamento, sendo ela o tipo C, menos mal, o outro lado USB, e aqui o cabo P2-P2, juntamente com o seu manual do usuário. Vamos aqui organizar essa baguncinha para a gente passar logo para a caixa de som. Muito bem embalada, né? Com plástico, com isopor. E aqui temos a bonitinha caixa de som. Deixa eu dar uma olhada nela aqui, a questão do seu acabamento. Cara, simpática. Que legal. Ela é colorida, né? Paint Blast, né? Que é aquelas cores, né? Já fala até pelo nome. Mas olha só que interessante. Ela tem aqui os radiadores passivos nas laterais, e ela tem aqui dois drivers na parte da frente, com o logo aqui da Pulse. Olha só como ela é bonitinha. E olha essa alça que eu estou simplesmente apaixonado e encantado. Realmente uma qualidade muito boa na questão do seu acabamento. Olha aqui, galera. Vamos mostrar para vocês. Olha aqui como ela é bonitinha. Tem aqui a proteção metálica. Aqui, pelo jeito, tem um display, né? Olha que legal. Olha a alça que bacana. Ela é como se fosse uma cinta mesmo de couro, né? Quem não gosta pode tirar a cinta aí, mas não faz sentido tirar a cinta, né? Olha só, essa alça de transporte. Nas laterais, os radiadores passivos, né? Com o logo aqui da Pulse. Aqui provavelmente vai sair alguns LEDs RGB. A gente vai conferir aí também. Aqui tem a sua proteção aqui. Proteção não, o seu material. Acredito que seja plástico aqui nas laterais, né? Temos aqui a base emborrachada na parte de baixo. Temos aqui algumas entradas, principalmente na parte da frente. Olha lá. Como a entrada P10, a entrada auxiliar e a entrada USB, né? Temos um botãozinho aqui também em Reset. E alguns outros botões que ficam aqui na parte da frente também. Como o botão link desliga, o botão modo e também para trocar, ativar a função TWS. Temos aqui o botão Play e Pause também para controlar as luzes de LED. Aumentar e diminuir o volume. Você vai vir aqui, ó. Nesse botão giratório. E aqui para você avançar e retroceder as faixas. Não sei se ela deve ter, talvez, rádio FM. Vamos ligar a caixa de som? Temos aí, ó. Saudação sonora padrão da Pulse, né? Nas suas caixas de som. E é interessante, cara. Por quê? Caixa de som desse tamanho é difícil ter display. E ela tem. Legal. Ela é bem completinha. Olha só. Já apareceu as luzes na lateral. Olha que linda. Que bacana, cara. Show de bola. Olha só. Me surpreendendo aí positivamente até o momento. Vamos lá. Tomara que me surpreenda também na fidelidade de áudio. Aqui os drivers, na parte de dentro. Dá para ver aqui que é o estilinho cone seco, mas com amortecimento emborrachado. Isso aqui talvez pode proporcionar aí um melhor grave, né? Um som um pouco mais limpo. Aqui você aumenta o volume de ali no display. Por mais que seja um display simples, mas pelo menos tem. Acende aqui também um LED indicativo na cor azul piscando aí, esperando fazer o pareamento. Deixa eu ver aqui apertando o botão M para ver se tem rádio. Não. Não tem rádio FM. Ativando o modo TWS, né? Você apertando e segurando aqui, ó. No botão M, ele acende aí o LED indicativo na cor branca. E também emite um aviso sonoro, né? Como vocês viram. Ah, não. Vocês não ouviram, né? Deixa eu fazer aí de novo. Olha só. Na questão das luzes, se dá um toque... Não. Se apertar e segurar, aí você desliga. Se apertar e segurar novamente, você liga. Só tem isso, né? Poderia ter alguns outros modos de trocar ali, de piscar de luzes, talvez rítmico. Vamos ver aí se ele é rítmico, né? Mas acredito que não. Mas até o momento, cara, para o preço da caixa de som, tá bem interessante. Mas vamos fechar aí com chave de ouro, talvez, né? Talvez entregando uma qualidade sonora satisfatória. Vamos aí, então, descobrir. Você quer fazer o melhor análise, utilize fones de ouvido, como de costume aqui do canal, 5070 até chegar em 100% do volume. Curte o sonho. Muito bem, pessoal. Vamos lá, então. 50% do volume na Blast 2. Estou vendo aqui a questão das luzes. É, tenta ser rítmica, né? Mas não. Ela fica piscando loucamente. Olha, para 50% do volume, está um som bem... baixo. Mas... você sente grave, né? O som está agradável, mas está um pouquinho baixo. Aqui, o controle do volume, né? É... Independentes. Você controla o volume no celular e controla o volume na caixa. O que eu aconselho você fazer? Aumentar o volume no máximo na caixa e controla somente no smartphone. Mas o som está legal, está agradável. Um bom grave. Aumentar logo aqui para 70%. Trocando de música. Aumentar para 100%. Aumentar para 100%. Aumentar para 100% do volume no celular. 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 Trocando de música Que legal Acho que vocês estão sentindo aí O grave interessante Que ela veio oferecer Esses drivers Trabalham bem Caraca Que bacana Que bacana Que interessante Que bacana 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 provavelmente ia chegar no volume máximo, o tamanho dela não ia comportar, não ia entregar um grave interessante, ia entregar muito médio e agudo, e ia chegar no volume final, ia distorcer, ia virar aquela bagaça que às vezes acontece com muitas marcas que inflaciona a sua potência para entregar barulho, essa é a palavra, como muitas marcas fazem. A única coisa que talvez poderia ser corrigida, que acho que não é legal colocar essas potências inflacionadas, 160, está longe de entregar 160, eu arrisco a dizer para vocês que ela pode chegar a uns 25 watts, uns 30 watts, no máximo, mas levando em consideração tudo que ela tem a oferecer para a sua fidelidade de áudio, para o seu acabamento, muito bonitinha, muito simpática, visor, display, tem até entrada P10, inclusive a gente vai fazer aqui um teste rápido para ver se ela é boa também, para se você quiser fazer um barulhinho aí, uma palestrinha, algo assim do tipo, também nem vou esperar muita qualidade, eu prefiro que me surpreenda, do que ficar ali esperando e criando muita expectativa. Ui, testando... É, quebra o gás, não está tendo microfonia, não está tendo mau aterramento, cara, que legal, show de bola, e para fechar aí, né, com a questão do microfone, ela não tem o volume dependente do microfone, dependente do volume da caixa, né, então, mas dá para o gás, dá para você cantar, dá para você divertir, né, fazer uma palestrinha, uma diversão aí com a sua família, uma reuniãozinha, né, show de bola, que interessante essa caixinha de som, simpática. Bom, é isso, galera, para fechar aí com a chave de ouro, até o microfone está show de bola. Caso você queira comprar um para você, aproveite, o link para a compra vai estar na descrição, recomendo sim, para levar em consideração o seu custo-benefício, né, me surpreendeu em todos os pontos aqui dessa caixa de som. Está aí a análise da Pulse Bazooka Blast 2 SP617. Deixa o like no vídeo, deixa o seu comentário abaixo aí o que você achou sobre essa caixa de som, participe dos grupos de oferta, fique por dentro e das melhores promoções, participe da rifinha que está rolando aí no momento também, vai que você pode ser o próximo ganhador, inclusive o ganhador passado que ganhou por minha indicação, vai que você pode ser o próximo. Apenas 7 centavos cada cota, galera, participe você também, é o kit dos sonhos aí, né, está aqui na descrição, dá uma conferida. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Apenas 7 centavos cada cota, galera, vai que você pode ser o próximo vídeo, vai que você pode ser o próximo vídeo, vai que você pode ser o próximo vídeo, vai que você pode ser o próximo vídeo. E aí